Estou vendo O rio, né? É esgoto É esgoto? É Cuidado, velho Aí tem peixe Tem Pai Vamos mostrar a rua Bora lá Vamos mostrar a rua Pai Aqui é a nossa cama, não É, não Pai Cuidado que você Viu uma cobra ali Tu viu uma cobra ali? Foi?